Plantão 190 RS informa, tragédia em Sapiranga. Bebê de oito dias morre após briga de bar. A suspeita é de que a criança teve uma convulsão. Um bar na Avenida Mauá em Sapiranga pode ter sido o início de uma tragédia na madrugada deste domingo, 24 de abril. Uma perseguição se iniciou no local e continuou pelas ruas do bairro Centenário até a rua Melissa, uma rua sem saída, por volta da uma e meia da manhã. Um Focus e um Merivo estavam perseguindo um gol. Quando viram que não havia saída na rua, os ocupantes do gol fugiram em direção ao matagal. Além dos tiros em direção aos ocupantes do carro, os jovens apedrejaram o veículo que estava na rua. Uma criança de oito dias estava sendo amamentada pela mãe no sofá de casa, na rua onde a perseguição terminou. Tiros e gritos foram ouvidos, além dos barulhos com o apedrejamento do veículo. Eles buscaram abrigo com medo de que estivessem invadindo a casa. Depois que a situação foi controlada pela Brigada Militar, eles perceberam que a criança estava sem sinais vitais. A polícia tentou reanimar o bebê e o levou até o hospital, mas ele não resistiu e morreu. A investigação agora quer saber se a briga pode ter sido a causa da morte da criança. A suspeita é de que a criança teve uma convulsão ou entrou em estado de choque por causa do barulho. Todos os envolvidos foram levados para a delegacia e serão investigados. Plantão 190 RS informa. A das terraso também tem que ter sido a SUS. Para apurar uma withar as disciplinas da criança. Tem que ter sido a Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti